O Tribunal de Contas da União condenou o ex-prefeito de Canoas, Marcos Ronquete, o ex-secretário de Educação, Marcos Zandonai e a SP Alimentos a devolver 4 milhões de reais aos cofres públicos pela fraude da merenda escolar no município. Ronquete e Zandonai também vão ter que pagar uma multa de 200 mil reais. Estão proibidos de exercer qualquer cargo público por 8 anos. A Prefeitura de Porto Alegre e o Hospital Beneficência Portuguesa definiram hoje a retomada do atendimento a pacientes do SUS. A Prefeitura assinou um contrato para repassar ao hospital mais de 2 milhões e meio de reais em três parcelas. O contrato vai ser pago em três etapas, cada uma delas com duração de dois meses. Os repasses serão feitos mensalmente. O primeiro será de mais de 600 mil reais. No final, a Prefeitura vai analisar o desempenho do hospital. Na primeira etapa, que terá início no próximo dia 6 de outubro, serão realizados mais de 4 mil procedimentos ambulatoriais, entre exames, cirurgias e tratamentos. A previsão é de que após seis meses, aqui no Beneficência, sejam feitos quase 200 procedimentos cirúrgicos em traumata-ortopedia e mais de 150 internações em clínica médica. Para isso, o hospital irá disponibilizar 79 leitos para o atendimento dos pacientes do SUS. Esses leitos são para dar conta de todas as especialidades que estão propostas no contrato, que são essencialmente os neurocirúrgicos, os de traumata-ortopedia e os leitos de clínica médica. A medida tomada pela Prefeitura visa desinflar as emergências de outros hospitais da capital. Na Santa Casa, por exemplo, 35 pacientes esperavam atendimento na emergência, para os oito leitos, hoje à tarde. Vamos ampliar agora o atendimento do Sistema Único de Saúde de forma gradativa, para que em seis meses possamos ter um pleno atendimento no Hospital Beneficência. E todas essas medidas juntas, uma vez que elas sejam tomadas, o sistema certamente, se não estiver perfeito, ele vai estar bem melhor do que está hoje. Para o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o problema da superlotação das emergências precisa de outras medidas para ser solucionado. Mas a reabertura de atendimento no Beneficência já é o começo. Eu acho que desafoga um pouco as emergências, considerando também que vai ser reaberto o Hospital Independência, que já vai dar um oxigêniozinho a mais para as emergências que estão superlotadas. Em assembleia, nesta tarde, os bancários decidiram manter a greve iniciada terça-feira. A paralisação atinge 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Pela manhã, em Porto Alegre, os profissionais fizeram mais uma manifestação no centro da cidade. 169 agências estão com as atividades paralisadas, total ou parcialmente, em Porto Alegre e na região metropolitana. Os bancários não aceitam a proposta de 4,29% oferecida pelos bancos. Eles pedem reajuste de 11%, maior participação nos lucros e resultados, além de mais segurança nas agências. Segundo o Sindicato dos Bancários, somente nesse ano foram 78 ataques a bancos, 28 assaltos na capital e 49 no interior do estado. O sistema financeiro é uma atividade de risco e pelo resultado que ele vem obtendo na economia brasileira, é possível e necessário que os bancos invistam mais, que cumpram as leis municipais. Então nós estamos permitindo o funcionamento das salas de autoatendimento, orientando e auxiliando a população para que ela mesmo se autoatenda ou também indicando agências que ainda estejam funcionando. A seguir, acidente grave com caminhões mata jovem perto de Carazinho e a temporada de sol no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Educação de Porto Alegre está arrecadando livros e brinquedos novos ou usados para distribuir às crianças. As doações serão recebidas até o dia 6 de outubro, no saguão de entrada da SMED. A Secretaria de Educação de Porto Alegre está arrecadou uma nova 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 Obrigado.